Oi gente tudo bem com vocês bem vindos ao canal meu nome é Andréa Paniago e quero convidar vocês a assistir esse vídeo porque eu vou mostrar como foi acampar aqui nos Estados Unidos espero que vocês gostem do vídeo não esquece de curtir e se inscrever no canal então pessoal bora acampar com a gente E aí E aí E aí E aí E aí E olha pessoal, eu quero mostrar pra vocês uma casa de fazenda Que eu achei linda, olha que charme Então gente, chegamos aqui na Guarita do Parque para fazermos o check-in Aqui nos Estados Unidos a gente precisa fazer a reserva antecipada Os parques são muito concorridos, tem tudo que a gente necessita Banheiro, energia, água, o parque é super concorrido Eu aconselho pra quem quer acampar que reserve o lugar do parque pelo menos um mês antes, tá bom? Depois que a gente descarregou todo o carro, eu tentei gravar o barulho das cigarras pra vocês Olha só, esse pra mim é o som da natureza, gente E a noite resolvemos sair, gente, pra tentar gravar alguns bichinhos pra vocês Andamos por mais ou menos uns 40 minutos tentando achar os benditos bichinhos e nada A gente até pensou em desistir pra falar a verdade, viu? Mas vocês vão ter uma surpresa daqui a pouquinho E olha só pessoal, finalmente a gente encontrou um bichinho pra mostrar pra vocês Esse é um cervo, tem aos montes no parque Porém pessoal, é proibido alimentar os animais aqui no parque, tá bom? E então pessoal, a gente resolveu voltar pro trailer pra descansar Porque no outro dia a gente foi conhecer o parque Mas antes a gente resolveu mostrar pra vocês como o parque estava cheio Por isso vale reforçar que é muito melhor reservar o parque pelo menos um mês antes E só depois alugar o trailer E agora sim pessoal, chegamos no nosso trailer pra descansar Porque no outro dia fomos conhecer o camping E o outro dia estava tão lindo Resolvemos fazer caminhada pra conhecer o parque E olha, não nos arrependemos O lugar realmente é lindo E aqui no parque pessoal, você pode passear de caiaque ou de barco E você pode tanto trazer o seu, como alugar aqui no parque E já em clima de despedida, a gente fez uma fogueira E pessoal, não podemos fazer fogueira em qualquer lugar Já tem um lugar no parque para isso, tá bom? E então a madeira também precisa ser comprada ou no parque Na guarita do parque mesmo Ou você vai no supermercado Também não pode ficar pegando a madeira do parque, tá bom? E chegou o dia de ir embora pessoal Mas chegou também a hora de limpar o tanque do trailer Mas é só seguir a orientação certinho De quem alugou o trailer pra você Que vai dar tudo certo A gente acertou de primeira E até a próxima Bye-bye Bye-bye E aqui nós já estamos finalizando, pessoal, e ainda bem que não teve nenhum acidente indesejado. E aqui nós estamos finalizando, pessoal. E também na hora de sair, pessoal, a gente precisa passar na guarida para fazer o check-out, porque eles vão no lugar que a gente estava acampado para fazer a limpeza, porque a próxima pessoa já pega o lugar todo limpinho. E essa, pessoal, é a nossa família já em clima de despedida de dias maravilhosos. E então, pessoal, eu vou me despedindo de vocês com essas imagens lindas que eu gravei aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar se gostou do vídeo. Até a próxima! E aí 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 Oi, gente Oi, gente, tudo bem? Quero comer E aí E aí E aí E aí E aí